Olá, já ouviu falar de herpes? Conhece as causas, os sintomas e as formas de prevenção? O Saiba Mais, programa da TVNBR, ajuda você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. Envie pra gente suas perguntas pelo nosso Facebook, facebook.com.br, pelo nosso Twitter, arroba TVNBR, ou ainda envie o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. Então eu espero a sua dúvida, até lá! E aí